É importantíssimo você saber essa lógica de como funciona e qual é a correlação entre uma opção e outra. Quando eu falo de leitura de fluxo nas opções, é diferente do cara falar, vou fazer leitura de fluxo de dólar. E naquilo lá, o cara vai fazer a leitura do dólar, por exemplo, ele só tem o dólar para fazer essa leitura de fluxo. Ele não tem um outro ativo para poder comparar, para poder... Um outro ativo que seja um pouco mais barato, mais caro, que seja a mesma coisa, que é o caso das opções. Quando eu dou para as opções, o que eu tenho lá? O que eu faço para acompanhar, para fazer a minha leitura de fluxo? O índice Bovespa, o índice Futuro, a ação do Petrobras, que é o principal ativo lá, que é o ativo que as opções que eu estou operando derivam desse ativo, ou seja, todas elas têm correlação direta com o ativo, com a Petrobras no caso. Então, para fazer essa leitura de fluxo, eu olho o índice Futuro, o papel, as opções OTM, sempre olho só o OTM, turma, não faço leitura de fluxo em ATM e nem em ITM, sempre OTM. As OTMs mais próximas do dinheiro, mas elas ainda precisam ser OTM, para você poder fazer essa leitura mais apurada. Mas você precisa saber que essas opções, todas elas, independente do strike dela de exercício, todas elas vão andar proporcionalmente ao movimento do papel. ou seja, se o papel subir 50 centavos, uma opção que o delta é 10, vai subir 10 centavos, a opção que o delta é 5, não vai subir 5 centavos, ou seja, elas vão andar juntas. Então, por isso eu falo na correlação das opções, que é muito importante, abordo bastante isso, falo bastante sobre isso, e é importantíssimo você saber essa lógica de como funciona e qual é a correlação entre uma opção e outra, para você enxergar o movimento e saber tomar decisão se você vai entrar comprando ou vendendo, pela leitura do fluxo ali, de preço, tá?